Quando foi que eu não acreditei em você, cara? Não, então, cê vai confiar, cê vai curtir. Respeito! Respeito! Juninho, coloca uma música de Sandy Jr. Vamos ouvir um Sandy Jr. Já manda sinal, fi. Já avisa o time, o que cê tem, o que cê não tem. Tá avisado. E aí eu fico parado, carregando o último. Ou foi a Catarina que me levou pro diamante pela primeira vez, cara? Cataláudia? É uma nostalgia estar jogando com ela. Ah, começou com um item muito louco aqui, né? Aqui, invade, ó. Rolou invade, rolou invade. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ele roubou? Não, roubou não. Vai, 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 vai. Sai, sai, sai. Beleza. Quando eu fiz dois tics, é fácil invadir. Ai, 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 ai. Nossa, que doída. Brincadeira, né, velho? Vacilei, feio. Ela devia ter guardado, ela deve ter guardado ali. Vou te carregar, vou te carregar, velho, velho. Fica calmo. Você vai ver, calmo. Dois tics é assim mesmo. Começo de tudo isso aqui. Isso aqui é só o começo, cara. Ah, velho, ela tá aqui na minha jungle, velho. Que vagabunda. Olha aqui. Tô indo, velho. Ela pegou meu... Ó, dei o trovão nela. Aí, ó, isso aqui veio da flecha. Tô indo, tô indo. Tô sem fia, só tem sugada aqui. Aqui, pegou. Errou! Ela errou, ela errou. É o quê? Eu dei uma de vulnerável ali, Fraga. Lógico. Isso aqui tem todo um estratégia aqui, velho. A galera não vai compreender a princípio, velho, mas... Não, é uma coisa muito complexa, né, velho? Isso aqui é quem joga Diamond. Isso aqui é Diamond. É só quem foi Diamond na Season 2, tá ligado? Ai, ai, ai. Pro, 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 pro. Aqui, mano. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Atrapalha ou não? Porra, caralho. Tô indo. Fear, fear. Day-low do Red. Ih, já era. Ih, é nóis. Morro, nossa. Ó, a mulher desceu, a mulher desceu, a mulher desceu. Faltou só o Fiat, o Ignite, se tivesse. Nossa, velho, ela pegou um level perigoso agora. Level 6? É. Morou. Não, não é que que tinha rolado, velho. Uma menina que tinha me chamado pra sair ontem, mas... Chegou lá, não rolou o que eu achei que ia rolar. Que que cê achou que ia rolar? Ela não levou o deck Pokémon dela, não? Olha, tá aqui, ó. Bora, bora, bora. Vamo, vamo, só baita, só baita e vou engolir ele. Ow, ajuda aqui, velho. Ixi. Morri. Que bem. Tô longe, velho. Muito longe. Ela vai te matar. Virei, dá fear nela. Nossa. Nossa, não vou conseguir matar ela. Bota fé. Eu tava sem fear, já tinha usado, já voltou agora. Ó, velho, que mulher chata, velho. Boa, Benjo. Jogou demais. Aí, ela tá aqui, ó. Aí, ó. Uia, velho. Que isso, cara? Ela vai pular em mim. Boa. Fui. Fode. Vai fora. Nossa senhora. Caralho, velho. Como é que essa puta não morre, morreu? Não tem barulho nenhum, velho. Ele vai e aumenta a sensibilidade automática. Ele tenta... Nossa, eu dei mole aqui pra caralho. Tá bom. Ué, mano. É zero segundo de que eu dou uma lança? Olha outra! Vou tomar uma lançada aqui, velho. Será que ela me viu? Vagabundo. Ó, mano, eu notei. Que isso, jovem? Tá, velho. Desista. Desse jogo. Eu desisto desse jogo, velho. Não, vai se ler e feio nesse... Não, esse jogo aqui não tem nem o que falar, não. Vai se fuder. Não tem o que falar, não. Tá ligado? Não tem o que falar, não. Você vai lutar aqui, cara? Hã? Você vai lutar aqui? Não, tá bom. Eu posso lutar em qualquer lugar, meu amigo. Isso aqui é uma surpresa. Eu tô querendo ganhar a vida de volta aqui nos Minions. Fiquei sabendo que se você chupar um pau, a vida recupera na hora. Então eu sou eterno. Empolguei, cara. Todo mundo vindo aí, eu vou sair daqui, velho. Chupa o cara, mano. Você tem elastil, velho. Mano, mas se eu ficar aqui encurralado, você não tá entendendo o que vai acontecer se eu ficar aqui encurralado. Nossa, velho. Fui, fui. Luta, Irelia. Por favor. Eu tô falando que é só lutar, filha da puta. Essa porra é minha. Foda-se. Caralho. Porra, vira. Vira, mano. Vira. Você foi com essa skin ridícula, mano. Para, filho. Juíza aqui. Cartão vermelho pra todo mundo nessa porra. Pô, esse já, essa partida é o melhor dragão, hein? Que da hora. É o dragão de biscoito de framboesa? É. Esses caras não banirem, eu não sei porquê. GG. Nossa! Já era, meu amigo. Já era. Ô, foi uma boa partida, cara. Foi, velho. Carreguei vocês. Você foi... Você foi campado no começo aí. Juniô? Juniô, mas quem não juniô é? Mas pelo menos você pegou rank S. Peguei? Porra, meu. Peguei rank C menos. Ô, então. Essa foi a partida de hoje. Não, vamos lá. Deixa eu... Ô, deixa eu despedir aqui dos caras, velho. Não, essa partida não vai pular, não, mano. Isso pudeu. Então é isso, meus amigos. Essa foi a partida de hoje. Joguei com o meu amigo Weber. Carregador, né, velho? Carregador. Tem que carregar, cara. Carreguei o Benja pro Diamante. Vou carregar ele de novo. Pra jogar comigo tem que me carregar mesmo, cara. O foco da nossa promoção. Mais detalhes. Vocês viram no vídeo anterior aí. Não deixe de mandar a mensagem. O que que deve contê na mensagem mesmo, Weber? O problema vai pra quem? Mandar o melhor áudio. Por que que deve ganhar a skin? É o skin que vai ganhar? É um baú misterioso? O que que vai ganhar, Benji? Não sei. Qual que é o mais barato? E é com o lendário Fiddlesticks. Falou, meus amigos. Até a próxima. Dá um tchau pros caras aí. Tchau, amiguinhos! 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 Tchau, amiguinhos!